Vamos lá, meus amores, descontrair um pouquinho, né? Com o mês de agosto, agora, nós vamos trabalhar em artes, um pouquinho do folclore. O folclore vai trazer várias coisas pra gente trabalhar muito legais, né? Então, o que eu decidi? A primeira coisa que eu coloquei aqui foi falar sobre as lendas. É muito legal, gente, as lendas. Então, a tia colocou algumas lendas aqui pra vocês, ó. O negrinho pastoreiro, o bicho papão, o boi tatá, a mula sem cabeça, cuca, o curupira, o saci, o boto e a iara. Só coloquei esses aqui só pra dar uma ajuda a alguns exemplos. Que, às vezes, a mamãe, a vovó, alguém conhece outra lenda, pode também ser feito com outra lenda, tá? Pesquise uma lenda folclórica e me conte com suas palavras um pouquinho da lenda que você escolheu. E não se esqueça de ilustrar, porque é bem bonito, gente. Vocês vão falar com as palavras de vocês, tá certo? Combinado? E fazer um desenho bem bonito, bem colorido, né? No nosso caderno de artes, tá? Um beijo, até a próxima aula.